Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de desafios com armadilhas em Animal Vault Battle Simulator. E esse é o primeiro desafio, olha esse Minotauro Shiny, olha esses espinhos automáticos. Ué Minotauro Shiny, não vai passar do primeiro espinho automático? Beleza, o Minotauro não passou da primeira armadilha. Pô louco cara, tudo Shiny. Um Gorgon Shiny e um Demônio Shiny. Olha a segunda armadilha que legal. Passou. Nossa, por pouco. Foi pego pelas garras automáticas. Mano, essas garras são muito boas. Demônio Papai Noel eliminado. Próximos desafiantes, Espinossauro Super-Homem. Olha só cara, ele tem um passo longo hein, talvez ele consiga. O problema é só essa última armadilha. Levanta amigão. Essa, ah, foi pego. Não foi nem a última cara. Foi as garras automáticas. Criou Lofossauro e Deinixos. Pulou, conseguiram. Mano, eu acho que um deles vai conseguir. Os dois são rápidos e um é pequenininho e rápido. Sabia. Foi demais. Deinixos, Verdão, eliminou o alvo com os olhos esbugalhados e destruiu as armadilhas. Próximo desafiante, Hulk Papai Noel. Caraca, olha que legal esse Hulk mano. Olha ele, passa de boa nas armadilhas hein. Ele não precisou nem saltar na primeira e mais na segunda falhou. Olha que legal esse triturador mano. Olha que legal esse triturador hein. Nunca tinha visto, ele eliminou o Hulk. Hulk eliminado. E o Hulk tem uma tatuagem maneirona hein. Super Titã, rapidão e o Titã, caraca. Perdeu o equilíbrio besta. Ele foi tão rápido que ele perdeu o equilíbrio, mas levantou, acelou, caiu de cabeça. E foi pego pelas garras. Levantou e foi pego pelas garras. Próximos desafiantes, gorilas coloridos. Olha que legal esses gorilas tudo verde mano. Como que fez isso velho? Gorilas Shines. Olha mano, nunca vi esse guerreiro. Alguém sabe o nome desse guerreiro aí? Olha que unidade massa, modificada. Tá, o último é o Tartaruga Ninja, mas os dois primeiros, eu não sei o nome. Os dois eliminados, agora o primeirão vai acelerar. E foi pego pelas garras automáticas. Caraca. Que isso Papai Noel? Mas conseguiu, conseguiu? Que mito. Papai Noel mitou demais cara. Mano recorde. O cara jogou uma bomba, se explodiu, foi voando até o totem e venceu o desafio. Olha. Carniceiros coloridos. Um vai, pelo menos um vai. Olha, parece uma formiga né mano? Esses carniceiros parecem umas formigas. Eles estão com sorte hein. Eles estão com sorte. Conseguiu. Parabéns carniceiros, você mitou demais. E vai, e vai quase que ele salvou o amigo cara. Se ele tivesse destruído um segundo antes, ele tinha salvado o amigo. Próximos desafiantes. O famoso Bob Esponja. E o famoso Luigi. Galera, deixa o like no vídeo. Deixa o joinha no vídeo pra ajudar o Abut. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Que os dois se lascaram. Carcharalodontosaurus. Homem-Aranha. Mais queim do Homem-Aranha né. Pô cara, mas tinha um buraquinho pequenininho e você conseguiu ficar com os pezinhos aí cara. Vai levar espetada no pé. Se lascou né amigão. Javalizão rapidão. Tigre e rino rino. Mano. Por muito afobado. Eles foram muito afobado. Mas tem chance ainda. Os dois tem chance ainda porque eles são super rápidos. Não teve sorte. E no rino vai ter sorte. Levou na cabeça. E foi eliminado. Urso Polar. Brancão e rápida. Urso Polar. E o Lava Golem. O famoso Lava Golem que não é a prova de lava. Que cara ruim mano. Ficou preso na armadilha. De besta né. E o Urso Polar. Animadão. Deu um mortalzão. Vai levantar e vai ter chance de vencer. Vai levando a cabeça. Mano. Desafio mediano. Porque uns três conseguiram vencer. Os difíceis ninguém vence. E para finalizar. O famoso Alossauro. O nosso amigão. Muito legalzão. Fiquei de galera. Bora ver o Alossauro. E bora para o próximo desafio. Porque o próximo desafio com a armadilha. Está demais. Ele é um desafio composto. Cara. Com várias fases diferentes. Bora ver. Esse é o segundo desafio. O desafio da bola gigante de fogo. E mano. Nós vamos ver três desafios diferentes com essa bola gigante de fogo. Olha o tamanho disso, cara. Que massa, velho. Eu quero ver essa bola gigante acabar com todas as unidades. E eu quero ver qual unidade vai conseguir vencer dessa bola gigante. Lobisomem. Gorgon. Ah. Eles tem que ser... Ah. Eu vou conseguir. Ah. O gigante da coluna se lascou. E foi amacetado. Nossa. Solta mais de uma. Levou. Levaram. Olha que legal, cara. E o jeito dessa prova. As unidades, sim, têm chances de vencer. Elas têm que ser na velocidade exata. Ideal para conseguir chegar no final. Vamos ver se alguma vai conseguir. Ó. Conseguiram. E os restos se lascou. Se você é atingido pela super bolota flamejante, você é eliminado. Caraca. Mas não é possível. Alguma unidade tem que conseguir. Próximos desafiantes. Esqueletões. Ó. Agora sim. Um monte de esqueletão. Um monte de esqueletão. Eu acho que agora alguns esqueletão vão conseguir. Ó. Um se lascou. Ah. Todos foram? Eu não acredito que foi todos, mano. Pô, louco, cara. Por muito pouco. Se eles fossem um pouquinho mais rápidos, eles iam conseguir. Ou bem mais lentos, né? Wolverine. O Wolverine conseguiu. O resto se lascou bonito. Pô, louco, amigo. Conseguiu desviar? E agora? Amacetado. Nossa. Rapaz, quer ver que esse gorilinha vai longe, velho. Vai ser amacetado. Foi amacetado. Pegou bem na cabeça. Mano, eu só paro o desafio quando uma unidade conseguir chegar até o final. Se nenhuma unidade chegar no final, eu não vou parar o desafio. Meu Deus, vou ficar até amanhã nesse daqui. Ó, o Velociraptor conseguiu. Ô, o Velociraptor, acelera, mano. Ah, levou. Ah, não, cara. Será que eu vou ter que ficar o desafio inteiro? Ninguém vai vencer. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aproveita e comenta a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Bola de fogo. Bola de fogo é a nossa palavra secreta. Conseguiu. Oh, louco, mano. Boa demais. O cabeçudão rapidão conseguiu. Então bora pro próximo desafio. Continuando com os desafios das bolotas de fogo. Agora, dezenas de bolotas são jogadas. E os desafiantes precisam passar pela ponte impossível. Ó, ou você cai na lava ou você é atingido pela bolota. Só que essa, cara, eu acho que alguma unidade vai conseguir sim. Ah, não vai cair mais? Ah, elas vão spawnando. Eu acho que alguém vai conseguir fácil, mano. Ai! Não, no finalzinho, cara. É que a ponte é muito comprida. E novamente, eu vou ficar até alguém vencer, hein. E aí que o arqueiro já vai vencer de primeira, mano? Ele tá bem no passinho bom, né? Mano, o arqueiro vai conseguir de primeira. Último. É o último. Vai conseguir. E como foi de primeira, eu vou continuar com mais alguns. Ó, esses são mais rápidos. Bora ver. Será que o cabritão vai conseguir? Cabritão, vamos lá. Vamos ver os mamíferos, depois os dinudinos. Então esse desafio é um pouco mais fácil que o outro, hein. Com várias bolotas, é mais fácil do que uma bolota gigantesca. O cabritão venceu e só ele também. Ah, tem o elefantão. O elefantão vai levar, é muito lento. Vai levar, vai ser... Ah, olha, desviou aqui rapidão. Levantou a cabeça. Agora vai levar. Levou no corpo e foi jogado na lava. Bora ver os dinossauros, herbívoros. E o último lá é o pescoçudão, que eu tenho certeza que não vai ganhar nunca. Nossa, nenhum vai ganhar. Eles não conseguem, ó. Eles não conseguem se equilibrar. Mano, o pescoçudão só ganha se ele conseguir tancar a bolota de fogo. Se ele tancar a bolota de fogo, vamos ver. Não tanca. Eliminado. Caraca, eu achei que ele ia tancar. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio das bolotas de fogo. Agora várias bolotas caem de uma rampa. Bolotas ainda menores e mais rápidas. Ah, e agora tem unidades modificadas. Agora é legal. Agora a explosão vem. Azul Babão se lascou. Mano, esse dinossauro é muito massa. Nossa, por pouco. Olha a explosão dele, mano. Esse dinossauro parece o Carnotauro, mas não é. Mano, o jogo tá até travado, dá pra perceber. Esse desafio é muito pesadão. Caraca, achei que o Batman ia ser o primeiro, mas não foi. Dino Dino cheio de armaduras. Nossa, por pouco. E se você é atingido, se a bolota de fogo rela em você, você já é eliminado. Quatro Bob Esponjas. Os Bob Esponjas são da água. Eu acho que eles perdem é fácil, cara. Strike. E o último Bob Esponja vai ser o primeiro vencedor a eliminar o alvo e se lascar também, porque ele não viu o espinho e se explodiu todo. E pra finalizar, dois Brachiosauros. Vamos ver se eles vão tancar a bola. Não tanca. A bola é tão forte que ela elimina eles. Galera, bora pro próximo e último desafio. Esse é o último desafio da bolota de fogo. E provavelmente o mais massa de todos. Agora temos várias bolas gigantescas contra unidades. Mano, ninguém vai conseguir. Olha o... Esse desafio eu acho que vai ser impossível. Olha o tamanho dessas bolotas. Fica vendo, velho. Vai amacetar bonito as unidades, ó. Foi uma e foi outra. Ô, louco, mano. Ele tá vivo ainda. Ah, não, Gorgon. Ah, não, Gorgon. Mano, ao contrário do que eu pensava, eu acho que esse desafio não é impossível. Por quê? Porque as bolotas podem desviar no caminho e não eliminar a unidade. Que não vai ser o caso do Gorgon, né? O Gorgon vai se lascar. Gorgon, amacetado, mas quase venceu por muito pouco. Dino Dinos. Um se lascou. Alossauro tá vivo. E quem vem mais? Carnotaurus, Carcharalodontosaurus, Spinosaurus e T-Rex. Todos os carnívoros. T-Rex levou na cabeça. Spinosaurus levou também por pouco. E o Carl Tauro e o Carcharalodontosaurus estão indo felizões. Mas eu acho que a felicidade deles não vai durar muito. Porque a bolota de 20, 30, 100 toneladas tá vindo. Ah, não. Se ele passar, a passagem lá é vitória. Ele venceu. Vitória. A primeira vitória. Eu achei que esse desafio ia ser impossível. Mas o Carcharalodontosaurus conseguiu chegar no alvo. Eliminar e vencer o desafio. Ó. Muito bom, mano. Próximos desafiantes. Família de gorilas. Vão ser tudo eliminado, mano. Olha, pulou eles. Nossa, foi tudo eliminado. Sobrou alguns? Sobrou só os dois ali, né? Só se eles tiverem muita sorte. Muita sorte mesmo. Agora vai amacetar. Agora vai amacetar. Não tem como. Olha, desviou. Ô, amigo. E se acelerar, vocês vão vencer. Ó, essa é a última bolota. Se essa bolota não pegar eles, eles vão vencer. Galera. Vai ser vitória. Vitória dos gorilas. Galera, muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu e tchau.